A reportagem no Marau em Duas Rodas começou assim Só que a nossa equipe pegou no caminho, já deu uma ideia de como estaria o encontro de mortes Chuva e motocicleta, quem ouve falar, afirma que as duas palavras não combinam, será? Não, não, acho que não combina não Combina, sem problema Cristian veio de Casca, cidade vizinha E mesmo informado com a previsão do tempo, fez questão de estar aqui Eu vi a previsão do tempo Mesmo assim? Tranquilo, sem problema É, é o nosso esporte, né, é o nosso hobby Né? Gostamos de faz parte Esta é a nona edição do Marau em Duas Rodas A primeira prejudicada pela chuva Exatamente, a gente ficou de olho na semana na previsão do tempo E nos informavam que até quarta-feira depois a chuva parava E o São Pedro esse ano foi nosso amigo A chuva até deu uma brecha Mas foi por pouco tempo Mesmo assim, o público pode aproveitar as atrações Quem não correu na chuva Pode correr aqui Nesse brinquedinho O Pedro Henrique adorou o simulador Muito legal, muito legal É bem real Meio difícil, mas dá pra pegar o jeito Chuva lá fora Brincadeira aqui dentro Essa figura já é conhecida pelos irmãos de estrada E veio para Marau fazer pegadinha no encontro Ai, olha que tremeiro O pessoal me adotou como padre dos motociclistas Me convidou para os eventos E eu estou aí viajando sempre com eles Padre que reza a missa também É, fizemos casamentos, umas brincadeiras, umas sacanagens É um padre diferente Ajusta muita gente Bastante Eles ainda me pagam para assustar os outros É uma diversão, né? Sabe, gente, como é que é essa brincadeira de rua aí? Vamos ver Gente, que loucura Segredo você não vai contar É, esse segredo fica com o padre no confessionário Que não se conta, né? É Se não for possível evitar a chuva Que tal encarar como uma coisa boa Deixar rolar E aproveitar o máximo Para estar junto com os amigos Get your motor running Head out on the highway Looking for venture In whatever comes our way Yeah